Derrama em meu coração a graça do Espírito Santo Faça chover em minha vida Faça chover para os que desistiram de viver Derrama em meu coração a graça do Espírito Santo Faça chover em minha vida Faça chover para os que desistiram de viver Chuva generosa de bênção Chuva generosa de graça Derrama sobre nós o teu anil, o teu vigor Chuva generosa de bênção Chuva generosa de graça Derrama sobre nós o teu Espírito Derrama em meu coração a graça do Espírito Santo Faça chover em minha vida A graça do Espírito Santo A graça do Espírito Santo